Olá, hoje é dia 15 de março de 2020, hoje foi o dia das manifestações, nesse domingo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu partido é o Brasil, e na capa do vídeo eu coloquei aquelas imagens bonitas ali, e aquela senhorinha, já bem idosinha, carregando uma bandeira, atravessando a rua. Que imagem bonita aquela ali! É o pessoal da minha geração, aquele pessoal que hoje é tiozinho, que é tiazinha, que estão aí mais de 60 anos, mas que são pessoas que têm experiência de vida, que viveram outra época, e que não têm medo desses políticos corruptos, ladrões, e vão à rua. Então hoje foi um dia muito especial, quero parabenizar a todos os brasileiros e brasileiras que foram às ruas hoje, com coragem e determinação, apesar daqueles pedidos para repensarem nas manifestações, porque os políticos estão morrendo de medo, porque o Toffoli não queria, ou a Columbo não queria, o Maia estava com medo. Então as manifestações foram mantidas, embora mais modestas, mas deram um grande recado ao Estado, onde várias cidades, várias capitais tiveram importantes manifestações pelo país, e aos poucos o povo vai se unindo de novo, vai tomando consciência da sua importância. Foi graças a essa união que em 64 nós evitamos que o país, que o Brasil virasse uma Cuba, uma Venezuela, uma Coreia do Norte, sem comida, sem liberdade, sem nenhum progresso. Então perdemos muito tempo, 30, 35 anos, mas é a verdade. Muitas pessoas morreram de fome, morreram de miséria, de doença, ou nas mãos de bandidos, de traficantes, de assaltantes, esse pessoal tão defendido pelo Freixo, pela Maria do Rosário, por toda a esquerda. Mas agora, finalmente apareceu uma pessoa, um homem corajoso, suficientemente louco, suficientemente maluco para enfrentar com coragem toda essa corrupção, essa bandidagem, esses comunistas, esses corruptos infiltrados nos três poderes da República, que delapidaram o Estado, que roubaram, que lavaram dinheiro. E estão fazendo dessa política uma profissão muito rendosa, um garimpo maravilhoso, mais vantajoso que o narcotráfico, porque eles usam a democracia como um escudo para nos dominar, para nos submeter à população, para alienar as pessoas e tomar o estado de assalto, e misturarem o privado com o público e assim por diante. Então o nosso partido deve ser e deve voltar a ser o Brasil. Nós não temos partido político ou pessoas em si, temos o Brasil, que é o nosso partido. E nós estamos cansados de saber que esse sistema presidencialista aí de coalizão, isso é uma ficção, isso não funciona, nunca funcionou, nenhum presidente consegue governar sem fazer acordos com chavos, toma lá da cá, sem distribuir cargos, sem fazer aquelas concessões com partidecos, comprando parlamentares, como os petistas faziam no passado recente. Por isso o Congresso sabota o presidente, o chefe do Executivo, deixa vencer as medidas provisórias, engaveta os projetos do Executivo, cria leis para manipular o orçamento, derruba os vetos do presidente, senta em cima dos pedidos de impeachment dos ministros do Supremo, procrastinam os pedidos de CPI de lavatoga, isso aí não interessa para eles, criam leis para se blindarem, como foi o caso da lei de abuso de autoridade, criam vantagens e aumentam seus salários, legisla em causa própria e o povo que se dane. Nós estamos cheios disso, mas o povo zumbi já está acordando, nós já estamos despertando. Sabemos que os políticos corruptos querem nos amordaçar, querem censurar até as redes sociais, querem eleições sem voto impresso, querem fundão eleitoral cada vez maior, querem foro privilegiado, querem proteção do STF para suas bandalheiras, querem os aviões da fábrica para passear com as suas namoradas, suas esposas, e querem mais dinheiro para suas emendas parlamentares. Eles são insaciáveis, onde levarão mais dinheiro com as suas comissões, as comissões que eles ganham, querem voto na legenda, para se perpetuarem no poder, porque nada mais do que isso. Enfim, nós estamos vivendo o pior regime do mundo, que é essa social democracia podre que o Fernando Henrique infiltrou aqui no Brasil e que não se tem mais jeito de sair, porque é apenas um comunismo disfarçado. Então, nós não apoiamos só o presidente, nós apoiamos o nosso país, estamos indo à rua pelo país. O combate à corrupção, a prisão em segunda instância, o voto impresso, é isso que nós pedimos, é isso que nós queremos, nós apoiamos um Brasil melhor. Então, enfim, nós não temos medinho do Toffoli, não temos medinho do governador de São Paulo, daquele prefeito comunista lá que não queria deixar o caminhão de som entrar na Avenida Paulista, nem daquele governador traíra do Rio de Janeiro, não temos medo da Joyce Doriana Tucano oportunista, comunista, nem do Rodrigo Maia, nem do Acolumbre. O povo foi às ruas, apesar deles criarem decretos proibitivos das manifestações. Hoje, essa manifestação foi, na verdade, uma revolução, foi um aviso que o povo deu para esse mecanismo, e foi um aviso contra esses corruptos, contra aqueles autoritários que estão lá, querendo silenciar e amordaçar o povo através daquelas leis proibitivas, restritivas e censuras, porque eles querem que nós fiquemos quietinhos, para eles roubarem a nação, continuarem fazendo as mesmas coisas que sempre fizeram. E eu, particularmente, estou muito feliz, muito orgulhoso dos compatriotas que foram às ruas hoje. Passei ali, vi, eu moro no sul do país, muito longe de São Paulo, mas aqui também tem manifestações. E mesmo que vá meia dúzia de pessoas, não interessa, isso é importante. A esquerda não é 20% do parlamento, e eles trancam tudo, e agitam, e arrebentam com o país, fazem um barulho enorme. O importante é que as pessoas têm que se manifestar e mostrar o seu descontentamento. Pessoal, se inscreva no meu canal, se você gostou, se não gostou, compartilhe, curta, comente, compartilhe com seus amigos e avante!